E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Na hora você vence, crescia na batalha, se torna a vitória dos outros, passa agora, igona, sabe por quê? Eu vou ter que desistar. Realmente se ganhou um avião pra caralha, se mandar passar na galharia, se o palco não tivesse lá. Vem, 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 vem. Em cima da partida, quem ganhou 10 mil, não ganhou uma 10 mil vida. Presta atenção menina, cê tá ligado, eu tô eleito Cê sabe muito bem que as mina eu respeito Pode falar um PCT, só que antes disso ele falou que eu ia perder Cê ganhou só 10 mil vida, tudo bem nesse programa Só que se eu crio lá, a minha já valeu a pena Mas cê só fica falando, aí parceira, sem maldade você está mostrando As mina que estourou, correu, não ficou no lamento Mas o seu próprio corre, vai chorar pra quem tem tempo Eu não posso... Antes digo na discussão, é muito engraçado, antes digo na discussão Fala que eu sempre perdi, cadê o maior campeão? E agora eu vou te explicar, eu tenho uma resposta boa para te passar Cadê o maior campeão, cadê o MC? O presente tá do lado, mas o futuro tá aqui O presente tá do lado, então o futuro tá aqui Pode ter certeza, mano, que eu mato esse MC Você é o futuro, então é coerente Então olhando meus olhos, que tem a morte na sua frente Tem a morte na minha frente Demorou, mas sabem que eu não sou prepotente A morte tava na minha frente Mas eu tenho resposta A vida é uma corrida e hoje ela tá na minha foda Mano, licença pra chegar Tu falou que PRJ você é de volta, você vai mandar Falou que eu tenho três títulos seguidos, mano, eu falo assim Realmente, três títulos, tu não tem nenhum, então nem fala comigo Mas já tô com um ano, você sabe que eu sou o suficiente Nunca já sei que você no carro, o cara que tá na minha frente Quer bater de frente, eu vi o brilho na sua corrente Só não vi uma ideia brilhante saindo da mente É o Pedro Trick que acabou contigo, cê fez até o show Pouca rima, muito flow Mas deixa eu acabar contigo, meu maluco Agora eu já falo, tem truque Quem tem flow e não tem vima Se for de gol, já é look Sabe nem cagar uma linha Pedro Trick Hoje cê perde na minha Faz a sua história e para de viver a minha Deixa eu te falar Pedro, fica ligado Eu tenho três, você não tem nenhum Você quer um título emprestado Todo mundo sai tranquilo Sabe que eu sou de repete Com licença Alpeite, 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 alpeite Tô com a pena, fiquem maluco, eu sou verdadeiro E só tem cria Você sabe que não tem criado rima, tô criando Agora essa criança é menor de idade Sabe tudo, então tô educando Você falou que menor de idade Já era mano, cê não anima Isso é incrível O que cê não pode ser, é menor no nível Mas aí você vai perder Primeiramente é repete Você sabe muito bem Que agora não desconta Só rimasta pronta Você vai educar o caralho Vai educar quando você pegar minhas contas Toda hora falando que eu sou criança Eu tô portando caneta aí no fuzil Desde pequeno eu tô pagando conta Caralho, a vida é do café, foi que eu sou infantil Que novidade pra mim que trabalho desde os fuzis Você acha mano que eu tô fazendo rima na hora Ou você acha que eu vim pra fazer pose Para de fazer isso, me acompanhe Mas não demorou muito pra eu estourar champanhe Porque conta do seu seu bem fago A TV é quem paga as contas da minha voz Você tá pronta, passa depois Fica por empolho, falo de novo E bom Tiago, ventura, pose de quebrada Levando pronto pra dar rodo Ai, você vai perder Do R&B Essa que é a improvisação Sua coroa te criou na infância Pagar suas contas é obrigação E eu cumpro, cê não me casa Uma fita métrica, na verdade eu sou um métrico Eu sou um pedreiro que tampa Enquanto você é arquiteto que leva todos os créditos Eu entendi todo o projeto Mas agora falo o que eu acho Hoje eu sou a bola de demolição Não construo, boto a casa abaixo Com certeza Bom, obviamente a gente renova Só que, depois de destruir a nossa casa Mano, me pergunta quem que é que vem construir uma nova Algumas, por isso cê vai ter que me engolir E eu te falo que a tua mente já tá morta Chame de novo Oscar Niemeyer Construindo reto em cima de construções portas Oscar Niemeyer que construiu a casa do safado Que fez o progresso que fez a Brasília pra todos os deputados Aqueles caras que tá lá no planalto Os caras que não sabem Quando assim o Oscar Niemeyer O meu arquiteto é da Coop Pode ser J, J, J Semana que você apoia aqui sim Eu vou te dar uma moral e vou mentir até aqui embaixo Pode descer, fica tranquilo moizão Tá de brincadeira? Pode descer, tá comigo Eu te garanto Fica tranquilo, ninguém vai levar sua carteira Mano, sem maldade Eu nem preciso me exaltar e falar alto Tá tranquilo, mano? Você tá ligado que é desse jeito? Eu posso tomar a cena de assalto Esse cara é engraçado Esse cara vai sair com a cara no asfalto Primeiro o MC que reflete a mesma rima A mesma levada e a mesma presença de palco Você sabe que eu sei que faz história E é você que tá três semanas Repetindo a mesma derrota Pra você ver como é que eu mando alto O moleque é tão cuzão que ele desceu Mas tá se apoiando ali no palco É que eu tô me sentindo tipo num ringue E não agora numa batalha de MC Sabe por que eu tô encotado nessa parte Pra esquivar do soco tipo o Mohamed Ali? Você tá ligado que aqui você é benção Você acha que você é bom Mande rima como o Apollo Mas não se compensa Mohamed Ali Escutando essa porra até choro Poxa, mas o cara é negativo, tá branco? Ah, o Mohamed ali tomou um banho de cloro Pelo amor de Deus, meu irmão Você tá ligado Você tá rima que até perfeitua É porque tenho muita força na peruca Mas você não entendeu Você cai no meu ponto de cabelo Sem cabelo eu te passo do mesmo jeito Eu te passo do mesmo jeito Eu te passo, seu otário, sua parada Te mostro que eu tenho limite se filha Estética não é nada Arpa, missão, picolho Vou colocar o belão de molho Comendo canja Pera aí, pera aí Deixa eu ajeitar minha canja Tá ligado Seu filha canja faço meu desmarsado Gostei do bagulho Você não gostou não? Eu te vejo Então vamos aqui, solução Eu vou puxar essa rima Ela foi de suporte Eu vou fazer a rima que é a mais forte Você falou de goteira ligada Tô bom prado da telha norte Onde fazer da telha norte Você sabe que agora eu mando um anil É o prado da telha norte Com a rima que veio lá do ponto frio Você veio com a rima do Pinho E é o pesado que escutem foi sétimo O prado da telha norte E o garimado da vila sessão Eu poderia até responder Mas eu vou ignorar Vou deixar falar Até porque ela falou merda E falou que eu tô querendo até censurar Ô amiguinha, pera Que você tá se vendendo Pra aparecer na tela Eu sou a resistência Vendei a resistência Semana passada Tá no nome da favela É claro que é comércio Pois joga no peito Joga na sua mente Então segure Você já se prepara Mas é melhor você vir para te alocar Sou fundível, tu ataca Tá churidível na tua marca Faz favor, amiga Você tem qual pretendo pra vencer Eu sou isso, sou aquilo Não é resistência Eu sou o quê? Demorou, parceira A minha rima ainda existe Pedindo pra apanha mais Vamos ver se tu resiste O bicho vai aparecer fundido Se eu não grito que só Isso aqui verso sentido Nem vai aparecer Você não se esquece Depois que me sinta Depois que me desaparece Você tá certa Isso você tem que gritar bem Mas você sabe que eu faço Não é nessa parada Mas se tu grita Quem é pra jogar na cara de alguém Você não muda nada E continua sendo nada Eu tô jogando a cara Joga no ouvido E quando eu tô rimando Eu tô desenvolvendo Eu falo o que eu sinto Você tá ofendido Qual foi nessa bagalha Você tá devendo? Eu não tô devendo Eu tô pagando E por isso eu tô te batendo E você apanhando É pra falar o que sente? Então eu vou fazer Eu tô sentindo muita pena de você Vão, 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 vão Amém! Amém!